Lei de Gaylo Sack, a relação entre pressão e temperatura de um gás, quando a quantidade e o volume são mantidos constantes. Aqui tem um aparelho de Gaylo Sack, que é um recipiente metálico contendo ar. Ele é colocado por alguns minutos em um banho de água fervente. A gente registra a temperatura, é de 100 graus Celsius. A pressão é registrada com o auxílio do manômetro, 948 milímetros de mercúrio. Depois a gente repete o experimento em água morna. Após alguns minutos, a gente vê a temperatura, 51,5 graus Celsius. Pressão, 838 milímetros de mercúrio. A seguir, água à temperatura ambiente. Quando a gente deixa o aparelho ali alguns minutos, faz as medidas. Temperatura, 24 graus Celsius. Pressão, 770 milímetros de mercúrio. A seguir, um banho de água é congelo. A pressão vai cair ainda mais. Temperatura, 0 graus Celsius. E pressão, 715 milímetros de mercúrio. Por fim, a gente vai colocar o aparelho em nitrogênio líquido. Aqui não é necessário utilizar o termômetro, até nem é possível porque o mercúrio congelaria. A gente sabe que o nitrogênio está em ebulição, então ele está a menos 197 graus Celsius. E a pressão dentro do aparelho de Gay-Lussac, 230 milímetros de mercúrio. Então, esses são os dados coletados. E você pode perceber que quanto mais baixa a temperatura, mais fraca é a pressão que o gás exerce sobre as paredes do recipiente. E aí Obrigado.